Um estudo conduzido por cientistas da Unicamp e da Espanha rastreou a presença de 21 agrotóxicos e quatro toxinas produzidas por fungos em 50 amostras de alimentos industrializados para bebês comercializados em supermercados no estado de São Paulo. A análise feita na Espanha usou metodologia desenvolvida por pesquisadores da Unicamp para rastrear grande variedade de compostos de uma única vez. O intuito principal da minha tese de doutorado é o desenvolvimento de métodos analíticos. Então, aqui a gente tem todo o trabalho de desenvolver um método que vai ser capaz de identificar os pesticidas nas papinhas. Então, a gente começa desde o zero verificando qual é o melhor solvente, que concentração, a quantidade de amostra que vai ser utilizada para extrair. Depois que a gente desenvolve esse método e valida, vamos dizer assim, dá um aval, que esse método está sensível, consegue extrair e identificar esses compostos, a gente faz a parte das análises reais e das amostras reais, que a gente chama, né? Depois de desenvolver, então a gente pega uma a uma e vai analisando para ver o que vai encontrar. Boa notícia é que não foram encontradas nas amostras selecionadas as aflotoxinas, que são tóxicas ao organismo humano e de animais. A aflotoxina B1, por exemplo, é comprovadamente carcinogênica. A pesquisa foi conduzida pela engenheira de alimentos, Rafaela Prata, com apoio da FAPESP. No total, foram identificadas que 67% das amostras continham algum tipo de resíduo de pesticida. Apesar de ter sido encontrado um número bastante alto de amostras, vale salientar que eles estavam em baixíssimas concentrações. Então, assim, é uma parte preocupante, mas, em modo geral, é bem baixo o que a gente foi detectado, né? E também a gente conseguiu verificar que as amostras salgadas, elas foram detectadas mais pesticidas comparadas às amostras só de frutas também. Isso foi um resultado. E como a gente analisou também pesticidas e aflatoxinas junto, no mesmo método, a gente não conseguiu identificar, felizmente, a aflatoxina. Então, não foram encontradas as aflatoxinas nas papinhas. As concentrações dos agrotóxicos identificados ficarão abaixo dos limites máximos de resíduos estabelecidos pela legislação europeia de 2016, que foi usada como padrão no estudo. Para Rafaela, a pesquisa serve para fortalecer a legislação brasileira. Eu acredito que o mais importante, assim, que a gente tirou do trabalho é o fato de que a gente não tem a legislação específica para pesticidas em alimentos infantis. Então, a partir daí pode abrir um, vamos dizer assim, um norte para chamar a atenção um pouco das autoridades, para realmente tentar ali determinar uma legislação, utilizar não só esse método, mas desenvolver talvez outros métodos ali também mais sensíveis, para continuar com esse trabalho de rastrear a presença desses compostos em alimentos infantis. Então, vamos lá.